Valeu pessoal, aqui a pouquinho as premiações Olá, mais um campeão do jogo Isso aí garoto Isso aí, dupla campeã Isso aí, Alê, Alê Valeu, Alê Valeu, valeu, moçada Valeu, 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 show de bola Não é brincadeira não, cara fez joga Acha de muita lana Depois do decorar o passo da canhada batista Isso aí, dupla Vocês venceram Valeu, moçada, parabéns, hein, jacujão Boa, moçada